Rafaela, inclusive você falou sobre inflação, expectativa, a gente tem IPCA nesta sexta-feira. A própria ministra Simone Tebet, que está participando agora de um evento lá no Senado, falou justamente que ela acredita que essa inflação agora, na sexta, deve vir um pouco menor, inclusive, do que o mercado está aguardando. Ela acredita que teremos aí uma surpresa positiva. Acho que vale a gente entrar um pouco nessas falas, até porque a própria ministra Simone Tebet, agora há pouco, ela até trouxe também uma visão de que não teria ali possibilidades de se cortar os juros se a gente não enxergar ou se não tiver exatamente uma possibilidade de desestabilizar a dívida pública. E se não estabiliza a dívida pública, não teria espaço para corte de juros. Eu queria entender também um pouco mais da sua visão em relação a isso, até porque esta questão como um todo, ainda está muito incerta do próprio, o arcabouço ainda não foi votado em si, está sendo ainda ali discutidas algumas alterações, inclusive com o relator do projeto, para depois ser votado. A gente tem também toda uma grande discussão em relação à própria reforma tributária. A gente sabe que o governo tem expandido sempre ali, é um governo mais de expansão aos gastos. Como então equalizar essa dívida pública, na visão da própria ministra aqui, falando que sem estabilizar não vê espaço então para corte de juros e sem corte de juros a gente não tem crescimento? Bom, primeiramente eu espero que essa fala da ministra seja uma fala torcida, né? Ela torce para que a inflação seja menor que esperada e não seja uma fala de quem tem alguma informação privilegiada. Mas de todo jeito, eu até concordo que a gente pode ter um cenário de mais surpresas positivas pela frente, como eu falei, eu acho que do ponto de vista da inflação do IGPM, a gente tem de fato essas melhorias. Eu acho que isso vai contribuir para as próximas decisões do Copom, se a gente tiver realmente uma melhora na inflação corrente, é que a gente possa começar a discutir o início do ciclo de afrouxamento. Agora, a gente hoje está muito focado na discussão da política monetária, o Banco Central, a composição dos membros do Copom, e eu diria que o Banco Central continua sendo secundário nesse trabalho, nesse problema de inflação hoje e no combate à inflação. Eu vou até pegar a frase lá atrás do próprio Roberto Campos, o Banco Central é passageiro. A gente, de fato, tem a política fiscal sendo ainda expansionista e sendo ainda muito prejudicial para a inflação. Eu acho que a discussão maior hoje, inclusive da própria ministra do Planejamento, deveria estar no fiscal e não no monetário, porque se a gente tiver um alinhamento maior da política fiscal hoje no Brasil, essa queda da inflação pode cair rapidamente. E não é só o arcabouço, acho que o arcabouço é importante, a ATA, inclusive, faz um parágrafo específico sobre o arcabouço, acho que tem uma leitura positiva do arcabouço com relação a você tirar aquele risco de cauda, aquele risco de deterioração maior, mas ainda tem incertezas. O arcabouço deixou um pouco a desejar aí no sentido de controlar efetivamente esse crescimento de gastos. E o governo, por outro lado, ele continua dando sinais, como você bem colocou, de que as políticas principais são políticas de aumento de gastos, suas principais bandeiras políticas são políticas de aumento de gastos, a gente acabou de ver um novo aumento do salário mínimo, isso não deveria acontecer nesse momento, se o governo estivesse tão preocupado em controlar a inflação e cair os juros, a última coisa que ele deveria fazer é dar um aumento adicional de salário agora no meio do ano. Então, foi uma política bastante populista que atrapalha o combate à inflação por dois motivos. Primeiro, porque adiciona pressão à demanda e, segundo, porque traz essa incerteza com relação ao futuro fiscal do país. Então, a gente tem dois componentes negativos da política atuando contra toda essa discussão, esse debate do juro alto. Então, muitos dos juros altos no Brasil hoje, a raiz dele está no fiscal e não no monetário e o governo fica focando esse debate com relação ao Banco Central, quem são os membros do Banco Central e a discussão principal, ela não está nem. Eventualmente, a gente pode ter alguns membros do Banco Central um pouco mais dovis que outros. Acho que, obviamente, existe um pouco de subjetividade nesse ajuste fino da política monetária, mas, de maneira geral, não há o que se discutir que ainda há necessidade de restrição monetária no Brasil. Você pode discutir o grau de restrição, um pouco de redução desse grau faz sentido no segundo semestre. Alguns acham que não faz sentido ainda, mas que a restrição monetária é importante porque o governo ainda não consegue dar sinais claros de que a gente vai chegar no equilíbrio fiscal. Então, acho que deixa muito a desejar parte do governo ainda fazendo propostas e incentivando políticas fiscais expansionistas e, ao mesmo tempo, criticando a atuação do Banco Central. A gente precisava ver um pouco mais de alinhamento nesse momento tão crítico, que a inflação ainda está alta, o processo de queda de inflação, o Roberto Campos bem colocou na declaração ao Senado, que a inflação alta é um imposto muito negativo para a população e ela deveria ser prioridade hoje do governo e, aparentemente, ainda não é.